Bom, o que me fez entrar foi a curiosidade, porque eu ouvi muitas pessoas falando na imprensa, vi que algumas famosas também haviam entrado, então foi mais por curiosidade. Eu coloquei o valor máximo que é 50 dólares, a assinatura. Com certeza quero ficar milionária. A ideia é essa. Vai ter a linha sensual, sim, mas no privado, pagando pelo conteúdo, terá nu, sim. Não, é a primeira vez que eu vou estar vendendo esse conteúdo pela rede social. Ai, eu não sei porque a plataforma é nova pra mim, eu ainda tô descobrindo, mas eu acredito que um conteúdo mais ousado, em torno de 50 a 100 dólares. Eu acho que preconceito, até porque é um trabalho, vejo isso como um trabalho, não vejo problema nenhum. Ah, eu acredito que agora eu estou na minha fase mais feliz, porque eu sou livre, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. E eu aprendi muito, né, na vida a gente vai aprendendo com as experiências que a gente leva. Então, digamos que hoje eu posso dizer que estou na melhor fase da minha vida. Eu acho que hoje eu estou na melhor fase da minha vida.